Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu tô aqui com a intenção de fazer um vídeo pra ajudar você que tá numa bad. Assim, eu não sei qual o motivo que te levou a estar numa bad. Provavelmente é um desses cinco pilares da sua vida. Ou você teve uma descrença quanto a sua fé muito grande, ou você tá com uma saúde terrível e acha que não vai viver mais, ou você terminou um relacionamento de um jeito errado, alguém terminou com você, te traiu ou algo do tipo, ou você perdeu a oportunidade no trabalho, sei lá, foi demitido, ou você tá muito, muito, muito endividado. São simplesmente os cinco pilares que guiam o ser humano. Cada pessoa funciona do jeito. Tem gente que só fica mal se caiu cinco, tem gente que fica mal se só caiu um, e tem gente que fica mal se simplesmente um tremer. Vai dar maturidade emocional de cada um, tá? Na verdade, a quantidade de problemas que tu passou nessa área, tá? Então, assim, como é que eu saio de uma bad? Primeira coisa que você tem que entender é como é que o meu computador funciona, tá? O computador, o cérebro, na verdade, né? O nosso cérebro funciona igual a um computador, era isso que eu queria dizer. Exatamente igual o Google. Exatamente igual o Google. Então, é o seguinte, você acorda pela manhã. Você acordou, aí você lembra que você tá na pior. Diz, meu Deus, mais um dia chato. O que o Google faz? Ele digita lá pra você, dia chato. E lembra todos os motivos pra deixar o seu dia chato. É assim que ele faz. Aí você diz, não, não, chega, hoje vai ser show. Pega o café da manhã, pega teu ovinho com o pãozinho, come lá. Diz, não, vou trabalhar. Aí quando vê, tu olha no Face, sei lá onde, tu diz, tu lembra de alguma coisa que deixou esse dia chato. Ou seja, alguma coisa que te deixou na bad. Teu cérebro, de novo, procura o quê? Mais motivos pra ficar na bad. Enter. E aí começa a vir porcaria na tua cabeça. Aí tu, não, não, chega, chega, vou trabalhar. Aí tu vai trabalhar. Aí tu vai lá, trabalha. Aí quando vê, alguém fala de relacionamento. Ah, eu vou casar. Aí tu, eu podia ter casado e não tô. O cérebro, lembra o quê? Motivos que não fizeram casar. Pá. E aí ele bota junto à tua mente. Talvez tu tá procurando emprego. Aí tu olhou, procurando emprego não. Aí tu tá desempregado, endividado e tal. Aí tu olhou no Instagram, teu amigo tá rico. Aí teu cérebro acha assim, por que você não está rico? E digita. O que eu tô te mostrando? O cérebro vai atrás de onde tu foca. E neste momento da bad, você não tem capacidade de ir atrás do que você quer. Você não tem capacidade. Não tem nada errado. Tá tudo certo. Sabe por quê? Porque você não tá forte o suficiente pra ir atrás. Então assim, você tem que evitar tudo que te lembre o porquê tu tá na bad. Se foi por causa do Face que tu ficou na bad, vaza do Face. Se foi por causa do teu grupo do trabalho, vaza do trabalho. Se foi por causa da tua família, não visita tua família enquanto tu não melhorar. Marrone, não seja drástico. Sabe o que eu tô falando? É uma coisa que ninguém fala. Sabe por quê? Eu vejo gente que fica 2, 3, 5 anos num terapeuta e não melhora. 5 anos num terapeuta e não melhora. E isso tá certo. Não é que ele tá tratando aos poucos. Meu amigo, em 5 anos, tu muda tua vida completamente. É isso que eu tô falando. E sabe por quê? Porque as pessoas não falam sobre isso. Se tu não tem força pra lutar com o cachorro que tá na calçada, não cruza a calçada, atravessa a rua, pega o ônibus, te muda. Mas não cruza a calçada. Não, mas vai devagarzinho, vê se ele não te morde. Como que vai dar errado? Como que não vai dar errado essa porcaria? Entende o que eu tô falando? Então assim, você não tem força pra lidar com relacionamentos. Foge de relacionamentos até que tu esteja forte. Você não tem força pra, sei lá, pra sair das dívidas. Para de fazer dívida e vai trabalhar. Você não tem força pra curar tua saúde. Vai caminhar. Nada melhor do que caminhar. Caminha que já resolve teu problema, por enquanto. Essa é a primeira parte, tá? Fugir da bad. E agora é fazer coisas que o teu cérebro não consiga reagir. Então eu te disse como o teu cérebro funciona. Agora eu tô te dizendo como que o teu cérebro reage. Quando você tá no teu modo automático, no trabalhinho que tu já domina, na escola que já é sem graça, aqueles teus amigos que falam a mesma merda, teu cérebro tá lá, dele digitar. Agora é o seguinte, imagina que tu pensa em pular de bungee jump. Tu morre de medo de altura. Cara, vamos pular de bungee jump. Tu foi lá, pegou bungee jump, botou, amarrou as cortes. Cara, vamos pular. Aí teu cérebro pensa assim, por que eu estou na bad? Tu acha que ele faz isso? Ele bota assim, cara, tu vai morrer, sai daí. Aí, velho, tu vai morrer, meu amigo. Sai daí. E aí tu pula. Tu acha que quando tu tá caindo, ele pensa assim, meu Deus, eu tava triste. Como eu ficar triste? Não, ele não tem como reagir. Porque você colocou ele numa situação de desafio. Agora imagina que você tá na bad, você faz uma aula de luta. Você nunca fez uma aula de luta na vida, tu vai lá lutar. Tu acha que você vai pensar assim, peraí. Deixa eu imaginar que, por que eu tô na bad? Não, ele diz, meu Deus do céu, eu não posso apanhar. Peraí. Como é que eu me desvio? Como é que eu faço? Meu Deus do céu. O que é que eu faço aqui? É isso que ele faz. O que eu tô te mostrando? Que você precisa colocar o seu cérebro num modo de defesa. Como é que você faz isso quando você vive experiências novas? Quer ver uma coisa muito legal que mudaria a sua vida em 30 dias? Muito mais rápido que uma terapia de 5 anos? Ajudar uma ONG. Ajudar um albergue. Ajudar um asilo. Ajudar qualquer coisa. Sabe por quê? Então, você tá lá na bad porque o gatinho te deixou. Oi, meu namorado me deixou. Beleza. Tu tá lá chorando. Eu não quero viver. Beleza. Aí, tu saiu de casa. A tua casa é bonitinha. Tem teto. Tem luz. Tem televisão. Olha que legal. Aí, tu chega lá no albergue pra ajudar, sei lá, pra cortar o pão dos mendigos lá. Tu vai cortar o pão. Vem um mendigo pra dizer assim, amigo, muito obrigado por tu existir. Porque tu sabe que hoje eu dormi ali na rua e foi muito legal porque não choveu em mim. Porque passou uns garotos e eles não jogaram pedra em mim. E aí, eu tô aqui agora. Olha que legal. E tô te conhecendo. Obrigado, viu? Tu é uma benção. E aí, tu vê a felicidade daquele cara com um quinto da vida que tu tem. E tu pensa, mas para aí. Eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho saúde. Eu tô aqui ajudando. E eu tô mal e o mendigo tá bem. Como assim, cara? Não, não. Para aí. Como assim? O que eu tô falando? Teu cérebro não tem motivo pra ficar ruim. Naquele momento, ele deleta as imagens ruins e segue. Ah, Marrone, mas aí se eu parar de ir, ele vai voltar. Claro que vai voltar a ficar com ideia ruim. Vai de novo. Vai em um hospital com câncer. Tu vai ver criança com câncer sorrindo. E tu lá inteiro de novo. Ai, Deus, por que tu não me leva? Eu tomo remédio pra me matar. Entende o que eu tô falando? Não é julgar quem tem depressão, julgar quem tem terapia. Esquece isso. Não te presta a comentar nesse vídeo que tu tá olhando por causa disso. Te presta a entender. Quando tu não consegue reagir contra algo, você precisa te colocar numa posição que tu não tem a opção de reagir. Por isso, vá ajudar alguém. Ao invés de comentar no vídeo, Ai, Marrone, não debocha. Vai ajudar. Liga pro asilo. Cara, como é que eu posso ajudar você no final de semana? Como é que eu posso ajudar? Pede férias no trabalho. Pede folga. Faça qualquer coisa. Só que as pessoas não fazem. Não, eu não posso. Eu preciso focar nos meus problemas. Tu não tem capacidade nesse momento de focar nos teus problemas. E tá tudo certo. Tu vai ter depois. Pensa em te curar. Então, se você está numa bad, pra sair da bad, primeiro, saia das situações que te deixam ruim. Saia mesmo. Ah, mas a minha mãe, não fala com ela. Ah, mas o meu tio, esquece ele. Ah, mas o meu trabalho, tira férias, folga, te demite, sei lá. Sai dessa porcaria. Segundo passo. Faça algo que o teu cérebro não tenha chance de reagir. Por que eu tô falando isso? Porque eu vivi isso. Eu vivi, eu ajudo pessoas a superar isso. E eu sei exatamente como funciona. Você pode se curar em cinco dias. Se você se colocar todos os dias, por dez horas, nessas situações desafiadoras. Mas enquanto tu ficar no conforto, a tua cama pensando assim, Ah, hoje eu só queria dormir. Tu não vai sair. Tu não vai mudar. Enquanto chegar dentro de tua sacada, eu vou tomar um remédio pra dormir amanhã até meio dia. Tu não vai melhorar. Agora, te coloca numa situação que tu precise realmente viver, que tu vai descobrir o que é a vida. Tá bom? Um grande abraço. Espero que você supere esse problema hoje e sempre. Valeu!